E aí É Feliz Navarro! Ontem, a atual ministra dos esportes do Brasil, a Ana Muser, deu a sua opinião a respeito dos esportes eletrônicos quando foi perguntado a ela o assunto em uma entrevista que ela estava cedendo. E nessa entrevista ela diz, entre outras coisas, que o esporte eletrônico não é um esporte porque você se diverte jogando, você não está competindo. Inclusive fez até comparações com os esportes eletrônicos com um show da Ivete Sangalo. Obviamente essas falas dela não foram bem vistas pela comunidade de esportes que caiu matando em cima disso e levantou mais uma vez o debate se esporte eletrônico é ou não é um esporte. Então eu estou aqui para a gente poder conversar um pouco sobre isso, vamos entender tudo o que está acontecendo e em seguida, obviamente, darei a minha opinião. Só antes da gente começar, eu tenho um breve pedido para fazer para vocês. Eu gostaria que vocês entrassem aqui no canal e assistissem o vídeo que eu postei na segunda-feira, o vídeo de notícias da semana. Pouquíssimas pessoas viram esse vídeo porque na madrugada de segunda para terça, o YouTube bugou hardmente. A contagem de views do vídeo parou em 680, não subiu mais, parece que nem os comentários estão aparecendo. O próprio YouTube reconheceu que foi um bug do site. Inclusive, me responderam lá no Twitter, disseram que estavam tentando arrumar esse bug, mas até o presente momento não voltou ao normal e eu acho que nem vai voltar para ser honesto. Então se vocês puderem dar uma olhada naquele vídeo, que ficou um vídeo muito bacana, eu vou deixar o link aí no card. Mas caso você não quiser clicar no card ou não tiver como por estar vendo em TV, alguma coisa do tipo, entra aqui no canal e dá uma olhadinha no vídeo, por favor, me dá essa força porque ficou um vídeo muito bacana e infelizmente ele acabou sendo jogado num limbo do YouTube. Me dá essa força, por favor, rapaziada. Bom, vamos iniciar o vídeo primeiramente falando as falas polêmicas que foram ditas pela atual ministra dos esportes aqui do Brasil. A Ana Beatriz Muser, de 54 anos, é uma ex-jogadora profissional de vôlei, é considerada uma das maiores atacantes da história do vôleibol brasileiro, inclusive foi uma das responsáveis por trazer a primeira medalha olímpica para o vôleibol feminino do nosso país. Ela, em entrevista recente ao site UOL, revelou que não pretende investir em esporte eletrônico no nosso país porque ela não considera o esporte eletrônico um esporte de verdade. A opinião dela sobre o esporte eletrônico é a seguinte, abre aspas, Após essa primeira fala, foi dito a ela que um jogador, um atleta de esporte eletrônico, treina tanto quanto um atleta de um esporte convencional. O cara tem que seguir uma dieta rígida, tem que treinar horas e horas por dia para se manter bem dentro do jogo. E é aí que as coisas ficam um pouco mais pesadas, porque o que ela disse sobre treinos em relação ao esporte eletrônico foi o seguinte, abre aspas, O pessoal treina mesmo. A Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é um atleta de música. Ela é uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é previsível, ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação, ela é fechada, não é aberta como o esporte fecha aspas. Bom, após essas duas frases lindas ditas pela atual ministra, dá para perceber que ela não tem ideia nenhuma do que é de fato o esporte eletrônico. Porque para ela falar que um jogo eletrônico não é imprevisível, que é uma programação, que é fácil de deduzir o que vai acontecer em tela, ela de fato nunca deve ter nem jogado um videogame na vida, ela nunca deve ter conversado com um sobrinho dela, sei lá, um neto dela, para ela entender como funciona de fato um jogo eletrônico competitivo. Por isso é de se entender que principalmente os atletas profissionais de esportes aqui do Brasil não gostaram nem um pouco da forma como ela falou, a comparação que ela fez com o show de Ivete Sangalo, um show de entretenimento, né? Então as críticas começaram a aparecer. Para começo de conversa, segundo o Google, a definição de esporte é Bom, eu não preciso nem falar para vocês que isso traduz basicamente vários jogos eletrônicos que nós temos competitivamente atual, né? E não só isso, guys, dá para a gente colocar vários outros esportes aí que já são considerados esportes aqui no Brasil nesse mesmo balaio. Xadrez, pôquer, esses caras são considerados atletas profissionais. Por que então um atleta de um jogo profissional não pode também ser considerado um atleta de fato? Se a gente for seguir a filosofia da ministra, nenhum atleta profissional de xadrez ou pôquer pode mais ser considerado um atleta também. Ele tem que começar a se chamar de um artista. Realmente não há sentido nenhum nessa comparação que ela fez e é muito triste de ver esse tipo de posicionamento acontecer no momento onde o esporte eletrônico está crescendo cada vez mais, cara. De 2020 para cá, a gente viu um boom gigantesco de atletas profissionais aparecendo e também de campeonatos oficiais acontecendo. Esse era para ser o momento para o Brasil pensar de uma forma totalmente diferente a respeito do esporte eletrônico e esquecer essa barreira de preconceito que existe com os esportes eletrônicos só porque a gente joga através de uma tela de computador ou de uma tela de uma televisão. Para mim, o governo está perdendo tempo em não investir no esporte eletrônico no nosso país e de investimento, não pensem que eu estou falando de projeto de lei ou coisa parecida. Não, muito longe disso, eu estou falando de incentivo ao esporte. Imagina que é muito louco se o governo comece a injetar dinheiro nos campeonatos para fazer eles crescerem ainda mais e a gente ter vários e vários campeonatos oficiais de esportes espalhados pelo Brasil inteiro. Construir bases em comunidades carentes, assim como já acontece com várias outras modalidades esportivas para introduzir o jovem na modalidade, para fazer ele conhecer, se interessar para talvez, quem sabe mais para frente, a gente consiga formar novos talentos no mundo dos esportes fazer com que o esporte eletrônico não seja só para um nicho de pessoa, né? Porque se tem uma coisa que a gente sabe é que para você jogar profissionalmente você tem que ter um computador da hora, você tem que ter equipamento e não é todo mundo que tem grana para comprar esse tipo de coisa. Então, se o governo chegasse e começasse a investir nesse tipo de coisa para ajudar a formar novos talentos, novos atletas, esse sim é o caminho que eu acredito que seria interessante a gente seguir. Mas, como a gente viu, a atual filosofia do nosso governo não pensa dessa forma o que é uma pena, porém, a realidade é que a gente nunca precisou do governo para o esporte eletrônico decolar e funcionar da forma como a gente conhece tudo o que a gente viu de esporte eletrônico até hoje veio da iniciativa privada e eu acredito que vai continuar sendo assim por muitos e muitos anos o que não é de nenhuma forma algo ruim a única coisa que eu penso é que nós podíamos ter mais e mais pessoas conhecendo o esporte eletrônico, se envolvendo, se interessando e o governo podia, sim, ser algo muito importante, um pilar para introduzir as pessoas nisso, né? Porém, eles não pensam dessa forma e eu acredito que é até melhor assim, rapaziada porque a única vez que o governo tentou se meter no esporte eletrônico foi para tentar regulamentar as coisas para, no final das contas, acabar tentando ganhar um cascalho em cima disso, né? E uma coisa eu garanto para vocês, rapaziada enquanto nós tivemos apenas um bando de velho engravatado ditando as regras para a gente lá no governo essa história nunca vai mudar a gente sempre vai viver no passado mas essa é só a minha opinião eu quero saber agora a opinião de vocês aqui nos comentários falem o que vocês acham de tudo isso que foi dito a respeito aí das falas da ministra também sobre as coisas que eu falei aqui o que eu propus vamos criar aquela discussão bacana nos comentários não esqueça que está rolando a promoção de ano novo na Nesta História, hein rapaziada durante todo o mês de janeiro o cupom ano novo está ativo lá no site então clica aí no link da descrição e dá uma olhadinha lá vê se tem uma skinzinha que você gosta e compra utilizando o cupom e não esquece de mandar lá no Twitter para concorrer ao sorteio mensal exclusivo dos clientes, demorou? no mais, é isso aqui para o vídeo de hoje, meus amigos não esqueçam de dar uma olhadinha no vídeo que eu postei na segunda-feira aqui para vocês no vídeo de notícias, como eu pedi link está no card ou então entra aqui no canal e dá uma olhada me dá essa força, por favor se você gostou desse vídeo aqui deixa aquele likezão para mim aqui embaixo se inscreva no canal caso você não seja inscrito compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais é muito importante para o crescimento do canal a gente então se vê no próximo vídeo é nóis rapaziada valeu, falou e fui!